Música Companheiros e companheiras aqui presentes, nós estamos aqui num momento muito importante, que é a eleição da comissão eleitoral. Música Estamos saindo de uma semana muito importante no nosso país, uma semana de luta das mulheres, que eu queria pedir uma salva de palmas para as mulheres. Música Mais uma vez, para mim é um motivo de muita satisfação de poder estar vivo hoje e poder contemplar essa magnitude, esse trabalho realizado pelos companheiros que lá deixei. E eu acho e tenho certeza que os companheiros irão continuar, eu disse, eu não tenho dúvida e eu desejo boa sorte para todos. Música Uma saudação e agradecer a presença de todos. E para dar o início aqui, eu vou estar lendo o edital que foi colocado aí, foi divulgado no Correio Popular, que é um jornal de grande circulação aqui na cidade de Campina. A gente também colocou nas fábricas, distribuindo nas fábricas, então eu vou estar lendo o edital, como um boletim. E no site dos crimes também está o edital. Então, a Assembleia Extraordinária, essa Assembleia Geral Extraordinária, realizada às 10h em primeira chamada e em segunda chamada às 10h30. No dia 12 de março de 2017, no Cefol, Centro de Formação e Lazer, localizado na rodovia Dom Pedro, quilombo 118, Valim, São Paulo. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. A, eleições e posse de três membros para concorrer a comissão eleitoral das eleições do sindicato. No termo do artigo 64 do Estatuto dos Quintos Unificados. Um esclarecimento só, aqui é o local onde nós vamos fazer a Assembleia para escolher os candidatos que vão fazer parte da comissão eleitoral. Então, aqui nós vamos abrir uma oportunidade para quem queira ser candidato se apresente, para que a gente possa fazer a votação pela categoria de quem serão os três membros indicados pela categoria para dirigir e coordenar e deliberar sobre o processo eleitoral. É ela que vai fazer o regimento eleitoral, é ela que vai organizar o processo como um todo, né? E também vai garantir a lisura e a imparcialidade na condução do processo. Então, por isso aqui, nós vamos abrir aqui agora, né? Para quem queira se inscrever, né? Uma chapa escrita que vem aqui se inscrever, se apresente aqui agora, para que a gente possa fazer essa votação. As três pessoas que vai estar compondo, que vai concorrer a eleições aqui para compor a comissão eleitoral é a Nilza Pereira de Almeida, é dirigente dos Químicos de Osasco. O segundo nome é o Donizete Vicente Ribeiro, ele é presidente do Sindicato dos Servidores de Vinhedo. E a terceira e última pessoa é o Francisvaldo Mendes, ele é da Federação dos Bancários de São Paulo. Sobe aqui para a companheirada poder ver vocês. Bom, companheirada, então, qual é o próximo passo agora? A gente precisa colocar em votação, levantando os nossos crachás, tendo em vista que só uma chapa se inscreveu para a comissão eleitoral, que são os três companheiros que foram apresentados aqui, não havendo mais inscrições, a gente vamos colocar então em regime de votação, tá certo? Tá claro para todo mundo então? Então vamos lá, acompanhada. Companheiros e companheiras, em regime de votação da comissão eleitoral, os companheiros e companheiras presentes que concordam com essa chapa para a comissão eleitoral, que por favor, levantem o crachá e segurem. Companheiros e companheiras que não concordam com essa chapa, que por favor, levantem o seu crachá. Muito bem. Os companheiros e companheiras que se abstem, que não votam nem uma nem outra, que por favor, levantem o seu crachá. Bom, companheiro, muito bem. Bom, companheiros e companheiras, tendo em vista aqui o contraste, a chapa está eleita pela ampla maioria dos trabalhadores para conduzir a comissão eleitoral e as eleições do sindicato, os tipos de unicidade. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto